Olá pessoal, meu nome é Murilo Soares e estou aqui da Espanhol Plantas para falar hoje sobre uma das árvores mais comercializadas no Brasil. Sabe qual é? O Manacá da Serra. O Manacá da Serra, para quem não sabe, é a Tibuquina mutabilis, uma árvore nativa da região que abrange a Floresta Atlântica de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Ele recebeu o nome Manacá da Serra porque é um manacá que se desenvolve na Serra do Mar. E por se desenvolver na região da Serra do Mar, é uma planta que adora um clima mais quente e úmido. Adoradora de umidade. Então, quando você cultivar o Manacá no seu jardim, você vai ter que oferecer alguns detalhezinhos na hora do plantio e do cultivo para que você tenha sucesso com a planta. Daqui a pouco eu vou contar alguns segredinhos para você ter sucesso com ele, tá bom? Primeiramente, por que essa árvore faz tanto sucesso? Eu não preciso nem falar, né? Só apontar aqui para vocês a beleza que são as flores produzidas em três tonalidades diferentes. Por isso se chama Tibuquina mutabilis. Mutabilis porque ela tem a capacidade de mudar as cores da flor. É a mesma flor em três colorações. Do branco, virgem, puro, do lilás ao lilás escuro, quase que um cor de rosa, tá? É uma árvore belíssima de um efeito ornamental de tirar o fôlego quando está florida. Se vocês repararem aqui no fundo, eu tenho um Manacá da Serra adulto, já plantado no jardim, com seis metros de altura. A altura do Manacá da Serra tradicional, ela pode chegar até 12 metros de altura, mas em média ele fica entre 5 a 8 metros de altura no jardim. É uma árvore comportada, ela não possui um sistema radicular invasivo que estoura calçado, encanamento. Ela é uma árvore ideal para o plantio em calçadas, como arborização urbana, próximo de estruturas como muros, calçadas, não tem problema, tá bom? Lógico, quando a estrutura também é bem executada, bem feita, né gente? E o Manacá da Serra tem uma outra diferença. Mas, da espécie tradicional Tibuquina mutabilis, surgiu uma mutação natural anã, a Tibuquina mutabilis nana, que ao invés de atingir entre 8 e 12 metros de altura, a anã atinge em média mais ou menos 3 metros de altura, com um formato mais compacto, arredondado. Então, a anã é ideal para qualquer tipo de jardim, inclusive se você quer cultivá-lo em vaso. O Manacá da Serra anão se adapta muito bem em vasos, ao contrário da espécie tipo A tradicional, a que originou a anã, ela não gosta muito de ser cultivada em vaso. Ela prefere ser cultivada diretamente no jardim. Já a anã, você pode explorar em vasos de médio a grande porte, tá bom? Um vaso com 80 centímetros de diâmetro a 1 metro, seria ideal para você ter um belo de um Manacá desenvolvido no seu jardim. Para cultivar o Manacá da Serra, eu vou dar algumas dicas agora de cultivo, que é o segredinho dele. Primeiro, é uma árvore de pleno sol, então você precisa oferecer sol pleno para a planta conseguir se desenvolver e florescer. Ele não é fã de sombra e na meia sombra ele até cresce, mas a sua floração fica prejudicada, tá bom? Manacá da Serra, como ele é nativo da floresta atlântica, uma floresta com uma grande quantidade de árvores, que produzem uma quantidade enorme de biomassa, que é aquelas folhas em decomposição na superfície do solo que formam a serra pilheira. Essa superfície é rica em matéria orgânica e fornece uma quantidade muito grande de nutrientes para a planta. Então, quando você plantar um Manacá da Serra no seu jardim, não esqueça do maior segredo, tratar bem o seu solo, melhorar ele e a sua estrutura incorporando bastante matéria orgânica, composto orgânico, humus de minhoca, de maneira que o seu solo vai ficar descompactado. Essa matéria orgânica vai funcionar como uma esponja, fornecendo a umidade que essa planta adora e fornecendo bastante nutrientes para ela. Lembra que eu acabei de falar de umidade? Tem um outro segredinho, se você conseguir, na hora de plantá-lo, adicionar gel de plantio. Gel de plantio é esse pozinho que tem dentro desse potinho, que vocês dissolvem na água e ele forma uma massa, um gel, que na hora que você coloca esse gel no berço de plantio da sua planta, ele disponibiliza água, ele mantém as raízes hidratadas, facilitando a irrigação ou até mesmo mantendo uma umidade no solo, em áreas onde você tem dificuldade de molhar, tá bom? Então, o gel de plantio é muito interessante vocês utilizarem na hora de plantar Manacá da Serra, tanto o anão como a árvore tradicional, porque elas apreciam uma umidade moderada no solo. Umidade é uma coisa, solo encharcado é outra, ele não tolera solo encharcado, é um solo moderadamente úmido, tá bom? Além do gel de plantio e da matéria orgânica que eu comentei com vocês, humus de minhoca, como por exemplo, uma adubação feita a cada três meses com um adubo específico para flores, estimula o seu Manacá a florescer ainda mais, então vocês podem adicionar uma adubação complementar a cada três meses com um adubo, pode ser granulado, em pó, líquido, o importante é que seja um adubo específico para estimular a floração, tá bom? E rico em bacuro e micronutrientes, tá bom? Com esses três elementos você vai ter sucesso garantido no seu jardim e lógico, com exposição intensa de sol. Não vão me plantar ele na meia sombra. Eu já vi muita gente cultivando o Manacá da Serra na sombra, ele não aprecia esse ambiente. E pessoal das regiões com clima muito seco, como por exemplo, Brasília, Cuiabá, essas regiões onde a umidade do ar é muito baixa, gente, é totalmente o oposto da umidade do bioma de onde esse Manacá saiu. Essa planta, ela não é fã de regiões onde o clima é muito seco. Agora, se você mora em uma região seca e você quer insistir em cultivar o Manacá, até ter uma paixão por essa árvore, ofereça uma umidade constante no substrato ou no solo e tente escolher um cantinho mais fresco do seu jardim, mas que receba sol, porque sem sol, infelizmente, ele não vai florescer, tá bom? O Manacá da Serra é uma árvore de crescimento muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, essas mudas aqui florescendo do Manacá, não, elas têm um ano. Então é uma árvore que cresce muito rápido. Se você é apressadinho e quer ter uma árvore no seu jardim rapidamente, plante um Manacá da Serra que você vai adorar. E não esqueça, hein, o Manacá precisa de uma umidade constante no solo, sem deixá-lo encharcado. Essa é uma das maiores dicas na hora de cultivar. Se você deixar o substrato esturricar, secar e ele amarelar, dificilmente ele vai se recuperar depois, tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Cultivem Manacá que vocês vão ter uma explosão de flores no seu jardim. Tchau. 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 Tchau.